A novela continua, o filme é o mesmo, a história segue o mesmo roteirinho, batido, batido. Apesar do escalonamento do horário de funcionamento do comércio... Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. Eu não comentei isso com você, não é por nada não. Eu sou muito longe de me imaginar o papai sabe tudo. Não, tem muito que aprender, mas lembra que eu comentei com você? Ó, apesar do horário de funcionamento do comércio, dos ônibus e transporte coletivo da nossa capital estarem lotados em horários de pico. Agora, quer mais? Ah, sim, Serginho, eu quero. Então, significa o seguinte, solução qual é? Teve solução? O negócio que eu falei para o escalonamento de horário, você acha que isso vai resolver? Agora, acredite, tem mais sim. Tem ainda muito passageiro insistindo em desrespeitar as medidas sanitárias. O pessoal do outro lado, ela não faz, a gente não faz também, hein? Dá a impressão que a pessoa mora em Marte, ela não está sabendo o que está acontecendo. Vamos conferir. Balança, balança aí. O tempo passa e as reclamações continuam as mesmas. Não adianta, continua cheia. A situação está precária. A numeração está continuando. Rapaz, está a mesma coisa, velho. Se antes o maior medo de quem usava o transporte coletivo era ser vítima de um assalto, hoje o maior temor vem de um inimigo invisível, o coronavírus. E dentro de um ônibus do transporte coletivo cheio de gente, as chances de ser contaminado sobem bastante. O escalonamento do horário de funcionamento do comércio, que começou a valer esta semana, foi estabelecido com a proposta de reduzir o número de pessoas fazendo uso do transporte coletivo ao mesmo tempo. Mas, pelo visto, essa é uma medida que ainda precisa de adequações. Como se já não bastasse o número de pessoas em um ônibus, ainda tem gente que insiste em não usar máscara, colocando em risco a vida de todos. Cadê a máscara? Vou botar a máscara agora. Está bem aí, Ed. O povo é mal educado, não espera o que está dentro descer para subir, por isso que aglomera. O superintendente municipal de transporte e trânsito de Aracaju disse que está acompanhando a situação, para que outras medidas sejam adotadas. Aproveito para reforçar o pedido do compromisso no uso das máscaras. Segue como obrigatório o uso de máscaras em todos os locais e especificamente no transporte público. Vale lembrar que o decreto contempla ainda o toque de recolher a partir das 20 horas, e nesse momento o transporte público começa a reduzir a oferta da frota e se encerra as operações às 22 horas. Então, olha, o Leonardo Barreto é um moço extremamente gentil. Ele falou que vão revisar as possibilidades, ver o que vai acontecer. Mas, ô gente, não está dando certo, gente. Não é por nada, não é má vontade. Eu sempre comento com você, não é um prazer nenhum em criticar. Crítica pela crítica não tem razão de ser. É a gente buscar o melhor caminho. Agora, eu te pergunto, por exemplo, toque de recolher, está funcionando? Ok, está funcionando. Tem reduzido, inclusive, ocorrências policiais, blá, 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 blá. Até tem acontecido esse resultado razoavelmente positivo. Agora, a questão, eu já comentei com você, por favor, qual é a sua opinião a respeito? Essa redução desses horários. Quando você reduz o horário, por exemplo, no comércio, eu não consigo entender. Você reduz, você também reduz, você também diminui. A minha alternativa, a minha possibilidade, as chances que eu tenho de sair e resolver as minhas coisas. É o que acaba acontecendo. Quando você reduz, você afunila as possibilidades do povo. É isso que eu penso. Eu imagino, sempre quando reduz, eu vejo, mas meu Deus do céu, não era um negócio agora para ampliar? Você amplia o horário, as pessoas têm mais possibilidades, né? Você distribui mais as oportunidades de todo mundo para que nós possamos circular. Agora, a outra questão relacionada ao transporte coletivo, eu tenho dito aqui sempre, não tem condição. É muita hipocrisia, é muito amadorismo, é muita falta de vontade, é muita vista grossa. Afinal, as pessoas não podem estar expostas dessa maneira. Isso não pode acontecer. E quando falam para mim sobre, ah, mas a frota está 100% atuando, então os 100% são uma porcaria. 100% não resolvem, 100% não são solução, 100% não servem. O que você precisa que eu faça? Que eu desenha isso para você? Eu vou ter que desenhar para você e aprender, afinal, o que nós estamos falando? E colocar as vidas dessas pessoas dessa maneira em risco? É isso que vocês querem? Tem cabimento, tem lógico um negócio desse? Que falta absoluta de respeito, falta de competência, falta de vergonha na cara. Está errado, isso está errado. Agora, ir atrás de livezinho aí é fácil, né? Não, vamos fechar agora. Não pode ir lá fazer também essa fiscalização? Não dá para fiscalizar? Ó, vamos resolver esse negócio também dos ônibus. Parar live é fácil, eu quero ver resolver essa questão do transporte coletivo, que é uma vergonha.